O Brasil volta a ganhar um título mundial no futebol. O São Paulo virou o jogo em cima do Barcelona campeão europeu e traz do Japão a taça do Mundial Interclubes. Foi uma partida onde não faltou nada. Estava lá a torcida, um gramado perfeito, a arte e a raça do futebol brasileiro. O São Paulo mostrou um futebol que encheu os olhos dos japoneses. Futebol de campeão do mundo, como relata o enviado especial da Rede Globo, repórter Roberto Cabrini. Com o capitão Raí empunhando a bandeira do Japão, o São Paulo entra em campo ao lado do Barcelona no Estádio Nacional de Tóquio. Saudações orientais. Para a nação são paulina, o domingo de 13 de dezembro de 92 já é uma data histórica. Do outro lado do mundo, lá estavam cerca de mil são paulinos e por alguns momentos, o Japão virou Brasil. Contagiados pelo balanço brasileiro no campo e nas arquibancadas, os japoneses trocaram a rígida disciplina oriental pela doce irresponsabilidade latina. O Barcelona tinha o técnico Cruyff e alguns dos melhores jogadores da Europa, como Kuhlmann, Láudert e Stoikov, o búlgaro que ameaçou a festa São Paulina. Mas os espanhóis tiveram que se render ao clube brasileiro, que tem ginga de terceiro mundo e estruturas de primeiro. O São Paulo destruiu o Barcelona com a tática de Telê, a experiência de Cerezo, a velocidade do Miller e, principalmente, o talento de Raí, que se consagra como um dos melhores jogadores do mundo. Foi uma explosão de emoção brasileira a 20 mil quilômetros do Brasil. O São Paulo era campeão mundial. Havia de tudo um pouco. Raiva, desabafo, alegria. O técnico Cruyff disse que não há o que discutir. O São Paulo é um legítimo campeão mundial. O São Paulo deixa o Estádio Nacional de Tóquio com o quinto título mundial Interclubes conquistado pelo futebol brasileiro. Tão cedo, certamente, os japoneses e o mundo não vão esquecer que um certo jeito brasileiro de jogar futebol ainda é capaz de ganhar títulos mundiais. E esse coração aí, como é que tá? Bem, muito bem. Depois de passar por tantas emoções assim, não ter nenhuma reação, tá muito bem. Parece um sonho, né? É um objetivo que é difícil de conquistar. E a gente só sente, só curte. Eu quero curtir muitos dias para depois pensar o que eu estava pensando na hora. E com sotaque mineiro, né? É tua glória Vem do passado e do presente Ó, que coloro Não, é maravilhoso, é maravilhoso. Acho que eu sou um cara aqui, só tenho que agradecer a Deus. Fim de carreira, sou campeão do mundo pelo São Paulo. Sou muito contente, muito feliz e vamos comemorar, vamos extravasar. A gente não tinha tudo aqui, só tenho que agradecer a Deus, é dos Jardos e dos Jardos e dos Jardos, que eu tenho queать em Kiko 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 Algarve. A gente não tinha tudo aqui, só tenho que agradecer